5, 4, 3, 2, 1 Se você quer sorrir, é com o patatinho Se você quer brincar, é com o patatinho Trazendo alegria pra cada coração Trazendo alegria pra cada coração Muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com o patatinho Se você quer brincar, é com o patatá Se você quer sorrir e brincar, patatinho patatá Se você quer sorrir e brincar, patatinho patatá Música Música Se você quer sorrir, é com o patatinho Se você quer brincar, é com o patatá Se você quer sorrir e brincar, patatinho patatá Se você quer sorrir e brincar, patatinho patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Ela é com o patatinho 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 pat Oh, mas que bebezinho bonitinho de vocês! Curte, 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 curte! Coitadinho dele! Deve estar com fome! Tá na hora da alegria! O circo tem palhaço, tem, tem todo dia! O circo tem palhaço, tem, tem todo dia! Bate no bumbum, 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 bumbum! Na luta é só, 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 só! Tem barata, qui, 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 qui! O meu vale, troco, troco, troco! Tem pipoca, ca, 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 ca! Chupa picolé, lé, 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 lé! Se amar cansei, não faz xixi! Nossa, uma fofó! Nosso circo é o maior! Chegou, chegou, tá na hora da alegria! Chegou, chegou, tá na hora da alegria! O circo tem palhaço, tem, tem todo dia! O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria Puxa vida, como o tempo voa É, mas agora, olha só, uma moça crescida Alegria, o circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum O na luta é só, 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 só Tem barata, qui, 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 qui O meu bala é dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé De abacaxi, não faz xixi Nosso avopó, nosso circo é o maior Lá, 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 lá Nosso circo é o maior Bate no bumbum, bumbum, bumbum O na luta é só, 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 só Tem barata, qui, 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 qui O meu vale dó, 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 dó Tem que pó, cá, 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 cá Chupa, pico, lé, 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 lé Diamacaxi não faz xixi Nosso novo amor, nosso circo é... Cadê o meu sorrisão? Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus, com batatim e batatá A vida é dela, com batatim e batatá A vida é dela, batatá É bela demais, batatim Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver E juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns